Eu cheguei a estar doente, com coisas que saiam na internet sobre mim. Às vezes tem um amigo que pergunta pra mim, eu falo assim, mas por que alguém segue um cachorro? É um personagem. O mundo virtual, ele ocupa um espaço muito grande na nossa vida. Passa a porcaria do celular agora! Isso! Segura essa expressão, tá ótimo! Eu vou te compensar uma coisa. Eu não aguento mais fotos do Paçoca no Instagram. Eu não falo assim, não aguento mais. De um lado, o mundo real, o trabalho, a família e os amigos que estão sempre por perto. De outro, o mundo virtual, as redes sociais e o inseparável smartphone. Os mundos se convergem e nossa presença na web tem aumentado. Trocamos mais mensagens online do que ao vivo. E postamos fotos, pensamentos e vídeos assiduamente. E os nossos interesses estão expostos e muitos têm acesso a esse conteúdo. Mas será que é realmente necessário dividir tudo? E na hora de se comunicar? Podemos nos comportar como quisermos? Etiqueta digital. É esse o assunto de hoje do Roberto Justos Mais. Nas redes sociais, as pessoas não entenderam o que é a cultura, o avanço da cultura. Não é uma exposição, é uma tendência. Precisa aceitar isso. No começo, todo mundo usava primeiro para a informação. Então, olha, tá tendo trânsito aqui, aconteceu alguma coisa em outro lugar. Depois, para reclamar de produtos, algum serviço. E com o tempo, as pessoas se sentiram à vontade para falar das suas vidas. Quando as pessoas se expõem na internet, o maior problema é ela mostrar uma coisa que ela não é. Estamos na VML Brasil, em São Paulo, agência do Grupo Newcom, e uma das maiores na área de marketing digital do país. Essa agência cuida da imagem do cliente não só no âmbito criativo, mas também no âmbito tecnológico. Aliás, essa mesma tecnologia tem mudado a forma como as pessoas se relacionam. Sem saber exatamente como aproveitar as novidades, muitos cometem gafes e exageros que podem até atrapalhar a vida em sociedade. Numa conversa online, tentar chamar a atenção da outra pessoa a todo custo, ou enviar imagens sem parar, são formas desagradáveis de usar esse recurso. As hashtags são uma maneira de facilitar a busca de conteúdo nas redes sociais. Quem abusa dessa ferramenta pode diminuir o número de interações em seu post, como constatou em um estudo recente. E é comum ver as pessoas andando de cabeça baixa, concentradas em seus smartphones. Além de atrapalhar o tráfego nas calçadas, essa atitude pode causar acidentes. Oi! Desculpa! Você não tem medo de tropeçar enquanto você tá no telefone o tempo inteiro? Sinceramente, tem. Eu quase trombei em você. A gente vai treinando, né? Acestumando. Um olho aqui, outro aqui, né? Sempre assim. Eu tenho uma visão periférica, eu acho que não... Não chego a bater ninguém, não dá tanto tempo. Você sempre anda assim com o telefone? Sim. E de ser assaltado? Você tem medo que você fica com o telefone na mão aí? Sim, já foi já. Eu acho que eu confio demais, né? Sim. Mas é um vício, né? É um vício? Você não tem medo de ser atropelado ou coisa do tipo? Não. O mundo virtual nos dá a falsa impressão de anonimato, mas pode nos expor muito mais do que nós imaginamos. Será que é possível navegar por eles sem cometer excessos ou ser inconveniente? E por que que algumas pessoas têm a sensação de que se algo não está no mundo virtual, também não existe no mundo real? Nesse Roberto Justus, mais de hoje, vamos falar sobre etiqueta digital. Ela faz parte do time do legendário da Record. Foi uma das celebridades brasileiras mais pesquisadas na internet em 2013. e tem quase 2 milhões de seguidores no Twitter. Seja bem-vinda, Juju Salimene! Obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Oi, gente. Que mulher linda, não? Muito obrigada. E olha a elegância dela. Eu estou muito chique, né? A gente está acostumada a ver você com menos roupa, assim, né? É, que lá eles não deixam me vestir. O nosso tema é muito interessante, porque etiqueta digital é uma coisa que acho que todos nós, todos que estão em casa, estamos ainda aprendendo a saber o que significa exatamente, né? Pois é. E você é um dos exemplos de pessoas muito ativas nesse mundo digital, né? Entre postagens no Instagram, Twitter e todos os, Facebook e tudo que é possível, você está presente de forma muito, muito contundente. Por que isso, Juju? Olha, já tem alguns anos, assim, começou por acaso. Eu comecei a usar o Twitter, foi o primeiro, a primeira rede social. Quantos seguidores você tem no Twitter hoje? Hoje quase 2 milhões. Eu já cheguei a ter 2, mas depois de um tempo o Twitter começou a cair e muitas contas foram apagadas. Hoje eu tenho quase 2. E eu comecei a querer postar como se fosse um diário. Até eu postava o que eu fazia no dia a dia. Ah, agora eu estou indo para a gravação, agora eu estou indo para tal lugar. E eu postava fotos e tal. E eu acho que aquilo atraía o público. Então, começou a bombar muito o meu Twitter. Aí logo depois apareceu o Face, Insta e tal. E aí começou a crescer cada vez mais. E eu acredito que seja por isso. Porque eu sou muito ativa. Todo dia eu posto muita coisa. Eu falo muito da minha vida. Onde eu estou, o que eu estou fazendo. Posto fotos de bastidores. Assim, todo mundo adora. Você não tem nenhum tipo de incômodo? Porque assim, eu fico me perguntando muitas vezes até que ponto eu posso ou não expor a minha vida pessoal. Eu já me arrependi de coisas que eu já postei. Eu também. Outras eu deixei de postar e talvez eu devia ter postado. Então, você acabou de falar que você se arrependeu. Do que você se arrependeu de já ter postado? Eu já me arrependi que assim, antigamente eu era muito estourada. As críticas me incomodavam muito. O pavio curto. É, e eu queria responder. E eu respondia muito. Então, eu me alterava muito. Eu xingava. Chegava a falar até coisa feia mesmo, sabe? Porque aquilo tira. Chegava lá, coisas feias. Aquilo me tirava do sério, assim. Pensavam que existe esse estereótipo, né? Ah, você é burra. Mas nunca nem me ouviu falar. Por que que diz que eu sou burra? Olha, eu fiz faculdade, eu falo inglês, eu sou formada. Então, eu queria explicar. E você respondia. Respondia. Eu queria dar satisfação, eu queria explicar, eu queria mostrar. Aí, com o tempo, eu sofri tanto com isso. Eu cheguei a ficar doente com coisas que saíam na internet sobre mim, notícias falsas. Aquilo me dava, sabe? Um mal-estar. Eu tive uma época de síndrome do pânico. Mas você não quis sair fora totalmente? Quer saber? Eu vou sair fora. Quis, quis. Querem ver muito mal do outro. É uma coisa do ser humano que não dá para entender. E o anônimo, né? Tem um prazer mórbido nisso. A pessoa não está te falando na cara. Não, na rua alguém chegaria para você. Ai, que você é ridícula, rebolando na televisão. Não, não chega. Imagina, como você é linda, como você não sei o que. Ai, vai escrever esse artigo lá. É isso. É isso que eu penso. Por que as pessoas são assim? Vem falar na minha cara, velho babão. Vai me falar, ó, você é bonitão. Imagina que você está velho. Aí vai escrever, está velho. É isso. Ah, você, você é ridícula. Você treina muito. A força da anônimo. Você parece um homem. Eu falo, gente, eu não pareço um homem. Ela parece um homem e eu vou mudar de sexo, então. Nossa, é. Sabe, é complicado. Mas hoje eu estou sabendo mexer melhor com isso. Agora eu estou ensinando o meu namorado. Inclusive, porque ele está agora mais conhecido pelo público devido às competições dele de fisiculturismo e ele chega para mim, nossa, eu não aguento que as pessoas me criticam, as pessoas falam isso, falam aquilo. Eu falo, já passei muito por isso, escuta o que eu estou te falando, não responde, deixa. Porque ele fica tão assustado. Ele tem que aprender também. Agora, qual é? Nós estamos falando de etiqueta digital, né? Então, assim, qual é o limite nessa coisa da etiqueta digital, se existe da exposição? Você já pensou nisso? Você que se expõe tanto. Gente, eu acho que ela é uma terra, assim, sem lei, né? Total. Então, cada um faz o que quer, posta o que quiser. Eu acho que deveriam existir limites, sim, mas é uma coisa incontrolável. Então, eu coloco um limite para mim mesma, assim. Então, eu procuro postar coisas que agradem tanto homens quanto mulheres. Eu quero que as mulheres gostem das minhas redes sociais, que elas se espelhem em questão de roupas e treino e tal. Então, eu não quero postar uma foto de biquíni de um modo vulgar. Porque isso atrai muito homem e afasta as mulheres. Você tem ideia do perfil, se tem mais homens ou mulheres que se seguem? Eu acho que é mais homens. Não, não acredito que não. Hoje eu tenho muito mais mulheres. Bom, vamos ver as fotos suas das redes digital. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Essa é uma selfie de elevador que todo mundo faz. Está barrigudo, hein? Que coisa feia. Está, mas é grande. Nossa senhora. Dá para lavar roupa nesse tanque. O que mais? Vamos ver. Aí já é fazendo um pouco de esforço, né? Aí era muito sofrimento. Eu faço esse exercício, mas não com esse peso que você faz. Você acha que isso motiva as pessoas a fazerem exercícios? Você põe fotos de academia, assim? Bastante. Tenho muitos comentários positivos. Então, aí é um ensaio meu da minha marca de biquíni e maiôs. Eu procuro fazer esse tipo de foto de uma forma que não pareça vulgar. E aí você faz um negócio disso, dessa história de roupa de academia, essas coisas? Sim. Eu acho que muito das coisas que eu tenho hoje como renda de licenciamento e tal é devido a isso. Essas são as vantagens do mundo moderno. Porém, nós não aprendemos ainda a como nos comportar neste ambiente. Tem uma mania, uma atitude que vai contra a etiqueta digital, que é o tal do sigo de volta. A gente vai conversar com os criadores de um aplicativo que bloqueia esse tipo de solução, porque eu não aguento mais ver os caras falarem. Sigo de volta. Mas vamos dar uma olhadinha e depois a gente vai falar sobre isso. Vai. Antes de ter um aplicativo, veio um dia que eu estava olhando o meu Instagram e reparei que tinha muitos artistas reclamando que não conseguiam mais ver seus comentários, devido a pessoas que deixavam, utilizavam aquele espaço de comentários para se autopromover, né? Os famosos SDVs, que é o sigo de volta. E um dos posts que me chamou a atenção foi o do Marcos Mion, porque ele falou que chegou a um nível que ficou insuportável, porque ele não conseguia mais ver os comentários dele e estava até pensando em deixar de utilizar a rede social por causa desse problema. E tive a ideia de fazer um aplicativo, no qual o aplicativo identificava todos os comentários considerados chatos e com apenas uma ação você conseguiria excluir todos esses comentários. Quando um artista posta uma foto, ele espera que tenha algum comentário, alguma crítica, alguma coisa que seja relevante. Então, esses termos, o famoso SDV, que significa sigo de volta, o troco likes, o troco elogios, ele não está referente à foto, ele está referente a uma outra promoção de um usuário específico. A pessoa baixa o aplicativo no seu smartphone e aí ela seleciona ou adiciona palavras que ela considera chatas, né? Palavras chatas. Por exemplo, o SDV, sigo de volta, o troco likes e qualquer palavra que ela achar indesejada, né? Eu quero saber dessa plateia. Quantos de vocês já usaram essa história do sigo de volta ou pedindo likes, troco likes? Ninguém assume, né? Ninguém assume. Ninguém é sincero aqui. Ai, que engraçado. Bom, ele é um expert nesse mundo digital, né? Um cara que adora tecnologia. Ele é jornalista, apresenta brilhantemente hoje em dia aqui na Record, agora é um querido, ele é muito presente na internet, tão presente que ele odeia que eu falisse, mas eu vou falar que até o cachorro, o paçoca dele, tem perfis no Instagram e no Twitter. Pode entrar, meu amigo Celso Zucatelli. E aí, você já fotografou o teu nome ali? Eu já fiz, já vou subir aqui. Não, eu fiz um selfie com a gente. Ah, foi um selfie? Ah, tá virado pra cá. Você vê como eu sou ignorante. Não fala isso. Eu vi ele fazendo a foto, achei que ele tava fotografando o nome. Não era, a câmera tá inventada. Tava fazendo um selfie, já vai pro Instagram com toda a galera. E já vai sair, já vai subir? Já vai agora. Já vai. Já vai, pronto. Zucca, obrigado por ter vindo pra cá. Eu que agradeço o convite, muito bom estar com vocês aqui. Você é um expert nessa história? Eu gosto disso, viu, Roberto? Eu acho que a gente tem que saber se adaptar a essas coisas que aparecem. A tecnologia, quando ela agrega, ela é muito positiva. Ela não pode atrapalhar. Tô ouvindo o bate-papo de vocês ali, a entrevista, a gente tem que saber usar, colocar os limites pra gente mesmo. Mas eu acho que se a gente usar de forma inteligente, ela é muito positiva, muito bem-vinda. Mas você acha que você já tem a fórmula da etiqueta digital, de saber se comportar nesse meio? De verdade, ninguém tem. Ou você também sofre, que nem todos nós? Todo mundo. Eu acho que ninguém tem isso ainda. Eu acho que a gente tá aprendendo. Isso é muito novo, né, Roberto? A gente tá aprendendo a usar isso agora. Eu fiz jornalismo em máquina de escrever. Então, aí veio o computador, quando a tela era verde. Então, as coisas estão acontecendo e a gente vai se adaptando e vai aprendendo. Não é fácil isso. Como é que você fez essa adaptação, essa migração do Celso Zucatelli, jornalista daquela época, pro hoje, fazendo selfies, né? Eu morava nos Estados Unidos e o Barack Obama foi quem deu o start mundial pra essa história do Twitter. Ele que chamou a atenção do mundo pra existência desse tal microblog. E eu trabalhava lá, eu cobria a eleição do Obama e eu vi, pô, ele tá usando um tal de Twitter, ele precisa fazer uma conta. Aí eu fui lá, entrei e fiz uma conta. Foi aí que eu fiz minha primeira conta numa rede social. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso, mas já que o Obama fazia, eu também tinha que fazer, né? Aí eu falei, vamos seguir o Obama. E aí foi aí que eu comecei com esse negócio. Quando eu voltei pro Brasil, que eu comecei a prestar atenção, que essa coisa tava começando, eu fui reativar, lembrar minha senha, aquela coisa toda, pra poder voltar a usar. Aí agora com outra finalidade, né? Que é divulgar as coisas do programa, chamar atenção pro que a gente mostra no ar, antecipar algumas curiosidades, mostrar bastidores. As pessoas adoram bastidores. Eu ando com tudo, tá tudo conectado aqui. O meu Instagram, o do Paçoca, tá tudo no meu celular, tudo aqui. Paçoca. Vamos falar do Paçoca. Coisa mais fofa do mundo. É muito fofo, mas eu vou te compensar uma coisa. Eu não aguento mais fotos do Paçoca no Instagram. Não fala assim. Não aguento. Ah, não fala assim. Vocês querem que eu pare de postar foto do Paçoca? Mas é tudo igual. Perdeu. Não, não é igual, não. O Paçoca tá mais famoso que muita gente. Quantos seguidores? Tem 114 mil seguidores. É, acho que a última vez que eu olhei era isso, 114, 115 mil. É muito chique o Paçoca, gente. Ele é um fã, mas é legal. Tem várias roupas, várias coisas. Mas sabe o que é? É um personagem. É, às vezes as pessoas não entendem isso, mas como é? Às vezes tem amigo que pergunta pra mim e fala assim, mas por que alguém segue um cachorro? É um personagem. Por que alguém acha que é isso? Pelo menos o Paçoca não vai ficar chateado com os críticos, né? Não, não, cara. Não vai, não vai reclamar. É, alguém acha realmente que o Scooby-Doo existia ou ele fazia investigação de fantasma? É um personagem. Então assim, o Paçoca escrevendo ali ou com as roupinhas, é um personagem, é uma curtição. São imagens legais e que fazem bem pras pessoas. Vamos ver um pouco das suas fotos? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí. Ah, coisa mais linda. Isso é na reunião de pauta, ele usa fantasma, ele tá de mexicano. Mexicano. A gente faz um concurso na internet, no R7, durante o programa, as pessoas escolhem a roupinha que ele vai vestir no final. A gente separa três roupas. E isso daí era durante a reunião de pauta, isso é na sala do Vildomar, nosso diretor. E ele tá meio vaidosinho já, né? Ele já sabe, né? Ele se acha, né? Ele se acha. Provavelmente. Tem muita celebridade que não tem a fama dele, fala a verdade, né? É, olha essa daí. Super-homem? Parece que ele tá rindo, né? O pessoal mandou essa fantasia pra gente igual e a gente fez uma brincadeira no programa e falou assim, olha, se vocês votarem na fantasia do Super-homem, eu vou ter que vestir também. Adivinha o que ganhou. Aí o Celsoão pagou o mico, né? É tapioca, essas são as minhas especialidades. Adoro tapioca, adoro tapioca. Mas a minha não é light, viu, Ju? Ai, que pena. Põe o presunto, o queijo, eu faço tudo. A Fazenda Tapioca. Queria ver se ele tem uma desinteria. Cara, eu tava perdido. Mas aí eu tava horas parado num congestionamento monstro, num daqueles de saída de feriado, horas e horas parado. E aí o carro não andava já, sério, tava com o carro desligado faz uns 15 minutos já. Falei, vai pra soca, vai ver o movimento, vai ver. Eu sei que tá chato aqui dentro do carro, olha o movimento aí, entendeu? Aí foi isso. Bom, o que que incomoda vocês que vocês estão vendo? Falando em etiqueta digital, a gente tinha que meio que elencar aquelas que realmente a gente acha as gafes mais contundentes, ou que mais incomodam, né? Você tem alguma ideia do que te irrita na internet? É, o que mais me irrita agora é a transformação que algumas pessoas fazem de que uma rede social, ela foi feita pra uma coisa e as pessoas transformam em outra, como é o caso do Instagram. Ele foi feito pra que as pessoas curtam as fotos umas das outras, vejam, saibam o que tá acontecendo. E agora estão transformando num segue que me segue, que me troca likes, e a gente não consegue ver os comentários, aquilo que as pessoas estão falando pra gente, porque tem mil coisas iguais, SDVs, SDVs, SDVs. Então tá virando outra coisa, não é mais o propósito de você olhar o dia a dia da pessoa e acompanhar. Me irrita, na verdade, a história do perseguidor no lugar do seguidor. Essas pessoas confundem isso. Então, a pessoa que tá ali, você criou aquele espaço? Adorei essa definição. É isso. A pessoa criou, você criou aquele espaço ali pra dividir imagens suas do meu cachorro, da minha comida, do que quer que seja. Ninguém é obrigado a seguir. Ninguém é obrigado. Não gosta, não segue. Agora vai lá encher a paciência, vai seguir outro. Então ele é um perseguidor, ele não é um seguidor. Vaza, vai embora, cara, entendeu? Então, pra isso que existe, bloqueia. Bom, vamos dar uma olhada nas gafes digitais, algumas gafes digitais. Nós vamos listá-las e vocês vão discuti-las comigo. Primeiro, vamos lá, abusar do emojiguês. Esse troço foi o seguinte, até eu entender como que as pessoas punham os bichinhos lá e os sorrisinhos e os negocinhos, eu fiquei, eu tive que aprender aí, a Ana Paula me ensinou. Ela baixou lá, porque eu não tenho a menor ideia. Agora eu estou fazendo um coraçãozinho. O que vocês acham desse abuso que não para de palminha? Eu não consigo enxergar, às vezes, a coisinha. Às vezes, vem um negócio, parece, nossa, parecia outra coisa, mas era uma mãozinha rezando. Se eu olhar bem, estão me mandando um, não, não é aquilo, Roberto, é uma mãozinha rezando. Eu achei que era um, bom, enfim. Não, eu entendi o que você achou. Você entendeu. Duas coisas nesse negócio aí. Eu acho que, às vezes, realmente, você vê aqueles símbolos e você não tem, acabou não acontecendo uma conversa, mas, às vezes, é prático, né, na correria, você tem que responder alguma coisa ali. É, responde rapidinho. Aí você fala, é legal, põe um joinha aí, beleza, está tudo certo. É prático, vamos dizer que é verdade. Então, às vezes, você não dá, ficou, nosso tempo é tão curto e como a gente quer responder as pessoas da melhor maneira possível, e a gente que faz, às vezes é prático isso. Mas não é um pouco demais, um dia mandaram para mim, sabe o que, gente? Um cocôzinho. E aí está rindo, né? Vamos a outra gafe. Azucrinar no grupo do WhatsApp. Eu não sei o que, porque eu não fico azucrinando ninguém. Eu recentemente só aprendi que a história de grupo em WhatsApp, que nem tinha, só tem um grupo que eu pertenço, que são meus filhos e a minha namorada. E aí, capô, os outros grupos eu não estou. Qualquer grupo que me adiciona, eu saio. Mas isso está crescendo uma barbaridade, mais do que o Facebook. Hoje está crescendo esse negócio de grupo em WhatsApp. É porque esse negócio ficou muito prático, né? Então, às vezes, você coloca, outro dia a gente estava preparando uma série. Eu uso muito o WhatsApp para trabalhar. É, para trabalhar. O WhatsApp é uma ferramenta de troca de informação imediata, de imagem, de foto. Eu uso demais para trabalhar isso, para bolar uma pauta. Às vezes, eu vejo alguma coisa muito interessante, eu quero criar uma pauta, eu já distribuo isso por WhatsApp para os responsáveis na produção do programa. Se a gente usar com inteligência... É, vai evitando as gafas digitais. Vamos ver a próxima. Deixar o celular do lado do prato. Nós falamos isso hoje, do Fondstack, etc. Sem falar que não é higiene com esse negócio, né? Não, o que tem de bactéria... Não é? Na hora da refeição, você não respeitar isso, deixar o celular no prato na hora da refeição é absolutamente anti-higiene. E pegar nele também. É isso. Quantas vezes eu vejo, às vezes, um casal ali, olho para o lado e falo, meu Deus do céu. Devem estar conversando pelo WhatsApp. Eles devem estar se falando pelo WhatsApp. Porque é impressionante, faz meia hora que os sujeitos estão ali, um olhando para o celular, o outro também, nem comer direito eles comeram. Então, não vem junto, né? Então, não precisa. Acabou, a relação ficou tão impessoal, né? Próximo. Falar ao celular em lugares inapropriados. Os caras entram em restaurante, entram na missa, entram no... E tem gente que fala gritando. Ah, não sei o quê? Não sei o quê lá, é. O hospital. O cara tem de ligação. Primeiro que a luz já incomoda no cinema. Por que que por duas horas no seu lazer você não pode desligar o raio do telefone? Não é botar no vibracol. Desliga. Agora, você quer saber qual é o pior? É o cara que vai no banheiro com o celular. Aí ele vai lá, né? Aí ele fala, ele fala. Com a mão no bicho lá, né? Aí troca de mão, né? Beleza. Não é? Aí ele sai, lava a mão, pega o celular, sai, te encontra e te cumprimenta. É verdade. Não adiantou lavar a mão porque já contaminou de novo. Ah, cara. E já foi. É verdade. Não, meu amigo. Tinha pensado nisso. É, a coisa é como não põe o celular no bolso, faz seu xixi tranquilo, né? Não, e você tem que ouvir a conversa dele. É, eu não quero saber. Tava perdido. No mundo nós entramos, né? No mundo a gente vai parar. Bom, nós estamos falando de gap digital. Falamos de vários, de vários, várias gafes que se cometem por aí. Então, nós temos alguém aqui que sabe tudo sobre etiqueta. Vamos lá. Ela já lançou vários livros sobre moda e comportamento e acho que nós vamos ter uma boa surpresa com ela de ela poder nos dizer um pouquinho, nos orientar um pouquinho sobre a etiqueta digital. Nós vamos conversar aqui, através do nosso telão, com a Cláudia Matarazzo. Bem-vinda, Cláudia. Oi. Oi, Justus. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. E aí, Cláudia? Delícia estar aqui com vocês. Você é tão boa nisso quanto você foi na tua vida, na tua carreira? Olha, se eu sou tão boa no virtual quanto eu sou... No virtual como no real. ...quanto eu tento ser no real. A gente está aprendendo, é como diz o Celso, né? Isso tudo é muito novo na vida da gente. Mas a verdade é que o mundo virtual, ele ocupa um espaço muito grande na nossa vida e está ocupando esse espaço com uma rapidez cada vez maior, né? Agora, eu acho que... Eu li há algum tempo que hoje as pessoas falam no ambiente virtual, elas falam o que antigamente elas falavam na frente do espelho, sozinhas. E aí, elas falam coisas, né? Elas fazem uma terapia rápida, elas entram numa coisa assim de falar tudo que dá na cabeça. Então, eu acho que a gente precisa realmente puxar o freio um pouquinho e lembrar que esse ambiente virtual, ele é muito poderoso, ele tem um alcance enorme. Então, as pessoas acabam sendo demitidas, né? Você sabe muito bem disso, por postarem coisas inconvenientes, por postarem imagens inconvenientes. Onde nós buscamos as referências de como é o comportamento correto nesse cenário? Para todo mundo, isso vale para todo mundo, você tem que se comportar no ambiente virtual exatamente da mesma forma que você se comportaria no real, né? Quer dizer, você não tem que falar coisas que você não teria coragem de falar ao vivo para a pessoa, né? E pronto, acabou. E é isso. Ah, mas é porque eu posso falar, é uma polêmica, eu quero participar da polêmica. Tá, mas você falaria isso na casa da pessoa, na sala com eles? Você falaria desse jeitinho? Ou você falaria de uma forma diferente? Ah, eu falaria de uma forma diferente. E você sabe de uma coisa que, pensando aqui agora, e que acho que é muito importante a gente entender, que é o seguinte. A diferença entre o que eu diria para a pessoa pessoalmente, ou o que eu vou dizer para a pessoa numa rede social, é que quando eu digo pessoalmente, eu só estou dizendo para a pessoa. É isso. Ou no máximo, mais dois ou três interlocutores que estejam em volta. Quando eu posto uma opinião minha sobre a pessoa, ou quero dizer alguma coisa para ela, pelas redes sociais, eu estou impactando milhares ou talvez milhões de pessoas. Milhares. E expondo essa pessoa a esse impacto. Então, eu acho que não pode ser. Não tem mais cuidado ainda. É muito pior, você entendeu? É, é muito pior. Exatamente. Eu não poderia, às vezes eu tenho mais coragem de dizer para alguém, dar uma dica para o Zucatelli, que é meu amigo, pô, Zucatelli, eu acho que você exagerou quando você falou, não sei o quê, ou aquela roupa que você usou, pô, eu não poderia mais, coisa não sei o quê. Uma coisa que eu diria, estou dando um exemplo aqui, você é um cara muito elegante, mas que se eu disser isso para ele no Instagram ou no Twitter... Não pode, não. Aí não pode. Você vê como eu não posso pensar, entendeu? Então, eu não posso pensar que eu falaria com ele aqui. Você tem toda a razão. Eu acho que é muito pior, muito mais importante... Mas, entendeu? Quer dizer, a baliza é a partir do que você teria coragem de falar. pessoalmente, porém, com essa tua ressalva mesmo, né? Porque você tem que lembrar que isso vai repercutir muito, muitíssimo. Uma coisa que também aconteceu muito nas redes sociais é a utilização da rede social como elemento de vingança, né? Nossa. Onde namorados, ex-namorados e namoradas postam cenas, muitas vezes de nudez, de sexo, etc., para desmoralizar. Já teve pessoas querendo até se matar, já teve gente que já se matou, inclusive. É verdade. Como é que você vê isso também, Cláudia? Eu vejo isso como, assim, isso é a doença do século XXI, não tenho a menor dúvida, né? A gente está vivendo, assim, é bacana, é bacana, a tecnologia é ótima. Mas existem já clínicas para te des... Desintoxicar. Desintoxicar, né? Para te desintoxicar... Os viciados. Virtualmente mesmo, os viciados. Existe no Hospital das Clínicas, no departamento, só disso, porque tratando de pessoas que não conseguem se desligar, se desconectar nem por um minuto. Então, eu acho que assim, que é a doença do século XXI, não resta a menor dúvida. Mas, você estava falando da coisa de se expor, da super exposição. Eu acho que a gente tem que prestar muita, muita, muita atenção e isso é um exercício diário, né? De assim, quanto é que eu vou me expor? É claro que você... Tem gente que faz disso o seu negócio e tem que se expõe diariamente, não tem o menor problema. Mas é até que ponto? Então, é um exercício muito delicado. Eu acho que a tecnologia, ela nos atinge mais do que a gente acha que atinge. Ela vai minando, é uma coisa muito sub-reptice. Então, é importante a gente fazer esse exercício, fazer esse exercício de se desconectar do fim de semana e durante a semana. Eu chego em casa, tem um momento que eu tenho que desconectar. Ah, mas aí eu vou ficar falando com os meus amigos. Não, mas é legal você conseguir desconectar. Uma horinha do dia, realmente desconectar, não estar falando com ninguém, estar quietinho ou estar vendo outra coisa, não ter que estar reagindo o tempo todo. Eu tenho uma boa sugestão, por exemplo. Todas as segundas-feiras à noite, às 11h30 da noite, todas as terças e quintas, às 10h30, desconectem e assistem os programas do Roberto Júlio. Eu acho ótimo. E todas as manhãs, desconectem e assistem hoje em dia. Desconectar e sábado à noite, legendários. E sábado à noite, legendários. Já temos várias ideias. Cláudia Matarazzo, muito obrigado pela tua participação. Valeu. Foi muito, muito interessante, viu? Um beijo grande, querida. Tchau, valeu. Sabe tudo, né? Bacana, né? A Cláudia sabe tudo. Ela é fantástica. A Cláudia é feríssima, feríssima. Bom, gente, vamos falar sobre quem abusa dos recursos na internet e que pode acabar enfrentando graves consequências. Vamos conferir isso. Hoje a internet é essencial para a vida das pessoas, mas há quem passe dos limites ao navegar na rede. Recentemente, um garoto britânico se viciou em selfies e tentou o suicídio por não conseguir o retrato ideal. Foi salvo a tempo pela mãe e hoje faz tratamento para ansiedade e vício em tecnologia. No Brasil, uma estudante também pensou em tirar a própria vida depois que um ex-namorado divulgou fotos da sua intimidade na rede. Casos como este, conhecidos como revenge porn ou vingança pornográfica, tem sido cada vez mais frequentes nos últimos tempos. Se a pessoa não quer, em hipótese alguma, que uma imagem seja deslocada para o web ou que seja veiculada de maneira indiscreta ou de maneira, vamos dizer, desqualificada, que não evite de tirá-la, evite de obtê-la, evite de se expor a esse ponto. Cuidado com o que você coloca nas redes sociais, porque isto é um retrato do que você quer ser como imagem. Então, as pessoas às vezes são muito ácidas ou às vezes têm frases até um pouco mais de efeito. Eu sempre digo, isto vai ser atrelado ao seu nome praticamente para sempre. Não são só as pessoas que precisam se preocupar com o uso da internet. As empresas também devem analisar seu posicionamento para não prejudicar a marca. Há dois anos, por exemplo, após um alerta de tsunami na Tailândia, uma rede de fast food recomendou em seu Twitter que as pessoas fossem para casa, mas não se esquecessem de encomendar a sua refeição favorita. A postagem foi considerada insensível e egoísta e foi substituída por um pedido de desculpas. Algumas grandes marcas passaram a ter essa atitude ativa. A gente tem alguns casos no Brasil espetaculares. A Netflix faz isso muito bem, Ponto Frio faz isso muito bem, Itaú faz isso muito bem. E chega um momento que as marcas se falam pelo Twitter e aí fica a população assistindo a marca se falar. É um canal importantíssimo das marcas em contato com seus consumidores. É isso. E agora ativo, não passivo. No passado a gente, até recentemente, nós tínhamos uma impressão em que a marca não poderia dialogar. Hoje, marcas mais envolvidas e mais sofisticadas dialogam com o consumidor. A internet pode ser uma grande aliada quando algumas normas da etiqueta digital são colocadas em prática. O exagero leva a esse tipo de situação onde as pessoas são afetadas, a vida real acaba sendo afetada pelo virtual e também as marcas. Então, há muito cuidado com isso que esse mundo da informação e da forma como tudo flui acaba atingindo as pessoas. As pessoas perdem a vida, as pessoas mudam de país, às vezes, porque estão marcadas eternamente por atitudes e por bolsa ou por imagens que elas nunca imaginavam que podiam atingir tantas pessoas. A gente pira mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que colocar os limites. Eu estava vendo, ainda falando sobre essa reportagem que você mostrou. A gente mostrou recentemente, eu vi uma história sobre isso, de um aumento nas plásticas de pálpebra por conta do selfie. A pessoa faz aquela foto verdade, que é tão próxima assim, ela começa a se incomodar com o olho dela e tal, e está aumentando. Que loucura, gente. A gente nunca tivesse olhado no espelho, né? Fala sempre. Mas você sabe que... Isso é muito louco, né? É muito louco. As coisas são fascinantes de ver como a gente vai mudando a vida, como a gente vai se adaptando a um mundo tão diferente que está se criando, né? Bom, mas enfim. A equipe do Roberto Justus mais conversou com professores e diretores para saber como eles lidam com os alunos que não largam do celular, mesmo durante as aulas. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olá, sou a Shaila Arsene e já participei de algumas novelas da Rede Record. E hoje eu vim em um colégio na Zona Oeste de São Paulo conferir como anda a relação dos alunos com seus smartphones, tablets e até que ponto isso incomoda os professores. A gente sempre procura conscientizar o aluno de que muitas vezes aquilo não é o momento do uso, mas é o seu papel prender a atenção dele naquele instante. Aí também entra um pouco o jogo de cintura do professor. Ele tem que ser abio bastante para fazer com que a aula se torne atrativa, para que desperte interesse no aluno, para que ele não pense em pegar um aparelho ou qualquer outro tipo de distração e que tire o seu foco. Agora eu estou aqui na biblioteca com o pessoal do segundo e do terceiro ano e já estou vendo as meninas aqui que o telefone estão escondidas. E vou perguntar para vocês, vocês usam muito o telefone durante as aulas? Durante a aula não, mas fora dela eu costumo pelo menos usar muito o celular, muito. O professor chega, você dá uma escondida, deixa ele no bolso do casaco, não olhou, deixa eu ver aqui, então está olhando para a lousa, vou aproveitar. Às vezes a gente está, não sei, alguém manda uma piadinha no grupo, aí a gente vai olhar, o professor pega a caixa. Ah, então tem o grupo, aí eu também tenho, gente. Fico falando horrores durante a aula mesmo. Se alguma atividade está sendo feita em sala de aula e o aluno passa a mexer nesse aparelho, eu acho que ele não está atrapalhando a aula, mas ele está se atrapalhando. Se fosse proibido trazer o celular para a aula? Estraria escondido, não tem como não trazer o celular para a aula, é uma coisa impossível. Acho que ia ser estranho, faltando uma parte, você ia ficar procurando, como se, sei lá, tivesse esquecido que não trouxe. É que já é meio natural para todo mundo ficar olhando assim toda hora. Já faz parte do dia a dia, né? E se pegaram o celular? Aí dizem que mandam para a coordenação. Tem professor que pega. Você nunca levou aquela bronquinha básica, não? Ah, já? Na maioria das vezes é suspensão mesmo, se pegar, suspensão, já é. Na maioria das vezes. Tem os professores que são legazinhos e deixam, mas na maioria não. As regras, eu acho que dentro da sala de aula o professor decide. Se ele acha que ele tem que fazer uso do aparelho eletrônico, seja um tablet, seja um celular, a escola nos dá a liberdade para fazer uso disso. O que a gente não permite é o uso sem prévio planejamento. Mas tem uma aula que vocês usam, não usam o tablet? O laboratório de física. É um jeito mais fácil de a gente procurar o que o tá pedindo no enunciado e também é mais prático de me enviar para ele, para ele corrigir. E sem falar na economia, né? Porque a gente não usa papel. Exatamente. Mas ele também deixa a gente usar a calculadora do celular. Aí dá uma fudidinha. Aí dá uma olhada. E já melhora bastante, né? Vocês não acham que é desrespeitoso para o professor vocês ficarem usando o telefone durante o daúde? Acho que acaba variando muito do momento. Às vezes pode acontecer alguma emergência ou não, ou se a conversa com besteira. A relação entre professores, entre alunos, pela tecnologia, ela evoluiu bastante. E a gente tem que analisar isso para o bem, né? Ai, gente, adorei ter conversado com vocês. Bora todo mundo se adicionar. Curtir minha foto do Instagram. E obrigado, Roberto Júlio. Até a próxima. Não dá para negar que a internet ajuda muito os estudantes, né? Hoje em dia, na nossa época, nós tínhamos que ler a enciclopédia para tirar a informação, né? O parça Delta conhecia. Na minha também. Não tinha, não. Quando eu era criança, eu não tinha. Não tinha o que a internet ainda para te ajudar? Quando você estava no ensino básico, né? No começo, né? Mas levar o celular para dentro da sala de aula e se comportar... Olha, essa reportagem foi muito boa, porque muitas vezes eu já me peguei imaginando como é que fica isso. Porque você tem um acesso à informação certa, errada, equivocada. O professor faz uma pergunta, né? É, o negócio é impressionante. E o que tem de resposta errada na internet, que você pode carregar para uma prova, ou para um exercício, para um trabalho feito em casa. Aliás, essa é uma preocupação dos pais muito grande hoje, né? Porque o jovem acha que isso daqui é a fonte de informação de tudo e na internet, tudo que está na internet é verdade, né? E o que tem de bobagem ali como resposta... Mas também tem muita coisa certa, né? Tem muita coisa boa. Bom, nós vamos descobrir agora se as Olívias, lembram delas, elas são as nossas contratadas, elas estão voltando agora ao programa, fazendo sempre um sketch divertido sobre os temas que nos tratam. Vamos ver como elas ultrapassam os limites quando o assunto é etiqueta digital. Vamos dar uma olhadinha. Ai, que louca. Posso celular aí, Dona? Oi? Posso celular, carteira, dinheiro que tiver aí. Vai, vai. Celular? É celular, Dona. É burro ou é surda? Ai, tá bom. Faz o seguinte, procura aí o cartão e o dinheiro na bolsa que eu nunca acho mesmo e me dá só um segundo com o celular, porque senão a Claudinha não vai entender nada. Hã? A Claudinha, que eu estou com ela no WhatsApp, ela está tentando me explicar uma história do Rodrigo e de manhã meu celular acabou a bateria, entendeu? Não, mas vai procurando, tranquilo. Só me deixa os documentos, tá? Se bem que... Não, é que eu vou tirar a segunda via, eu estou horrível nessas fotos. Pode levar tudo. Olha aqui, Dona, eu não estou de brincadeira não, está entendendo? Ai, gente, é um assalto mesmo. Não clara-me tudo? Aham. Gente, a Claudinha não vai acreditar. Moço, olha, eu entrego tudo, mas pelo amor de Deus, eu preciso tirar uma foto, tá bom? Ai, o pessoal da agência vai adorar. É que, Dona, eu não estou querendo machucar ninguém, entendeu? É melhor a senhora ir passando... Sorria! Tá bom, agora vai passando... Mais uma para garantir. Ai, não ficou legal com o sorriso. Ai, será que você pode fazer, assim, uma cara mais ameaçadora? Você já está curtindo com a minha cara, é? Ai, já sei, você não quer apontar essa arma na minha cabeça? Quero e muito! Passa a porcaria do celular agora! Isso! Segura essa expressão, tá ótimo! Vamos lá. Foi! Ai, gente, ficou ótimo! Que filtro você prefere? O X-Prot deixa mais dramático. Pode ser o Valência também. Será Valência? Não sei. Chega, Dona. Acabou a brincadeira. Você não é louca de não me deixar postar essa foto? Um segundo! Respegue, assalto, violência. Dia difícil. Imagina uma copa. Pronto. Ai, doeu esperar? Ai, espera um pouquinho. Esqueci de te marcar na foto. Você já me segue? Pro meu azar, desde que a senhora virou a esquina ali. Ah, tá bom. Já vi tudo. Qual é o seu nome de usuário? Gente, olha aqui. Já curtiram essa foto? Peme curtiu a foto. Ai, que incrível. Ó, ó, faz o seguinte. Fala pra Claudinha que eu falo com ela pelo Face. E, ó, faz o backup na nuvem das fotos pra eu recuperar depois, tá bom? Tá bom, tá bom, mas me dá esse... Perdeu o elemento, perdeu. Olha lá. Hashtag esteja preso. Gente, que conectada você. Achei incrível. Ai, vamos juntar aqui. Vamos fazer uma selfie bem bombadérrima. Vamos lá. Todo mundo falando junto. Assalto. Ei. Ai, ficou incrível. Obrigada. Boa. Vai tranquila, senhora. Obrigada. É bom trabalho. Claudinha, você não vai acreditar. Coisa de cinema. Elas são demais. Elas sempre tem um ar, um olhar diferenciado pra todos os temas. Bom, vem aí a pergunta a mais. Vocês estão preparados? Estamos, né? Ai, ai, ai. Eu vou fazer aqui aleatório. Não sei quem é primeiro. Primeiro o Celso Catelli. Ambiente de pergunta a mais pro Celso. Eita. Celso, você já foi apresentador, repórter e editor-chefe no jornalismo impresso em telejornais. Em 2009, você trocou sua carreira de correspondente internacional em Nova Iorque, como você contou hoje aqui, pra apresentar o Hoje em Dia, que faz sucesso com a fórmula diferente do que o jornalismo só tradicional, porque mistura jornalismo com entretenimento. Em alguma ocasião você chegou a sofrer críticas por esse tipo de jornalismo? Com certeza, sim. Sim, tem muita gente que não entende exatamente essa migração. E eu, ao contrário, sempre defendi que essa é a melhor maneira de fazer. Não, e a melhor maneira de fazer, de levar informação de forma coloquial, batendo papo. Olha quanta informação a gente levou pras pessoas hoje em casa, aqui, conversando, batendo papo, dando risada. Olha como a gente provocou pensamentos, a gente provocou debates, a gente provocou discussões. Mas eu sempre defendi isso, Roberto. Eu acho que foi uma oportunidade de crescimento que eu adoro. Tá bem. E, Juju, vamos parar de conversa mole e vamos saber de você o seguinte. Recentemente, você precisou esclarecer por meio de redes sociais que nunca fez vídeos eróticos, apesar de circularem na internet vídeos feitos por uma atriz que se parece um pouco com você. Na internet, usuários ironizaram o desmentido e alguns até fizeram ataques pessoais a você. De novo, né? Ligado ao nosso tema, né? Qual a sua opinião sobre isso? O que foi esse episódio aí? Olha, na verdade, aconteceu... De repente, eu acordei num dia e começou muita gente falando na internet que estava rolando um vídeo meu e eu falei, gente, mas o que é isso? Nunca fiz isso? E começaram a falar que era um vídeo adulto, né? E eu falei, bom, nunca fiz. Vídeo erótico. É, vídeo erótico. Nunca fiz, então não pode ser. Fui pesquisar, fui atrás. Era parecida com você mesmo? É porque ela estava com o cabelo igual que eu usava na época, uma franjinha. Mas e o corpo? Ela é grandona. Hoje eu sou um pouco mais magrinha, mas ela é bem grandona e ela tem uma tatuagem aqui no punho. Eu tenho uma palavra só, ela tem duas palavras. O que está escrito aí? Eu tenho escrito Iemanjá. E ela tem duas palavras que eu não sei o que que é. E nesse vídeo dá pra... Aparecer no vídeo. É, dá pra ver bem. Descobri que era essa moça. Aí pude divulgar, esclarecer. Conversei com o pessoal da minha assessoria. Devo divulgar o nome dela? Sim, deve. Pra que as pessoas vão atrás e possam ver. Divulguei o nome dela. Quem se interessar, vai lá e busca que ela... E vai descobrir que não é o nome dela. É, eu até ironizei e falei, ela é o mais próximo que vocês vão ver da Juju. Nesses vídeos, né? E acabou passando. Muito bem. Bom esclarecido isso. Sim. Que bom que você conseguiu se livrar deste... É. Pelo menos dessa fofoca digital, né? Foi. Porque é uma coisa impressionante como essas coisas são chatas, né? E eu queria agradecer demais a presença de vocês. Obrigada pela convite. Vamos voltar pro ambiente normal. Foi-se a pergunta a mais. Adorei ter o Celso Cateri e a Jussalimene aqui. A Cláudia Matarazzo foi incrível também, nos ajudou bastante. Todas as nossas matérias do tema. Acho que esclarecemos um pouco as pessoas em casa sobre esse tema tão importante que é como se comportar no mundo digital num momento em que isso está tomando tanto conta da nossa vida. E o avanço da tecnologia acaba facilitando a comunicação, mas é preciso bom senso e disciplina pra que a gente não seja inconvenientes virtuais, né? E não atrapalhe a vida das pessoas através de posts necessários, né? Invadindo espaços, sabermos nos comportar socialmente usando a tecnologia a nosso favor e não contra a nossa. É uma coisa muito importante, né? Acesse o conteúdo exclusivo do programa através do r7.com barra justos. E nós nos vemos amanhã no Aprendiz Celebridade, está demais. Não deixem de assistir 10h30, 10h15 da noite na Record, né? A gente fala 10h15, está começando 10h30, mas é por aí. Na próxima semana voltamos com um novo tema aqui no Roberto Justos Mais. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado.